Se quiser, pode ir, Marcelo. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa aula aberta sobre comunicação, performance e tecnologia com o Daniel Cristino, nosso professor convidado. Eu sou o professor Marcelo Almeida, sou designer, professor do curso de publicidade. Estou fazendo o papel de mediador aqui desse papo sobre um assunto que desperta paixões, confusões e muito interesse em diversas disciplinas. Lembrando que esse é um evento, esse evento em redes digitais, é um evento promovido pelo PPG com pela pós em arte e cultura visual, pela pós em performance culturais e pela pós em direitos humanos. Quero agradecer aqui ao professor Magno pelo convite, para poder bater esse papo aqui de um assunto que eu sou apaixonado, assim como o Daniel. e eu queria começar fazendo uma breve introdução para, vamos dizer assim, preparar terreno para o Daniel sobre o título, né? Assim, comunicação, a gente está falando de comunicação, a gente tem um processo complexo e pode ser discutido de diversas vertentes. Nós temos também um conceito de performance, né? Nós temos um programa de pós-graduação em performances culturais, a noção de performance ela é muito importante na relação com a tecnologia, né? E como que isso molda a nossa atuação no mundo. E a própria noção de tecnologia, né? Que aqui eu vou fazer uma leitura um pouco mais estricto, senso, não necessariamente tecnologia de uma maneira geral, né? Porque a gente sabe que o que não é o nosso corpo, o que é externo ao nosso corpo, que é utilizado para se fazer alguma extensão do nosso corpo, é um tipo de tecnologia que pode ser utilizado e pode ser discutido no McLuhan sobre os mais diversos pontos de vista. Mas aqui eu vou focar especificamente nas tecnologias digitais. E, para isso, eu queria primeiro pavimentar aqui o terreno com a noção de quantificação. Por quê? Se existe um elemento definidor das tecnologias digitais está na capacidade de você converter amostras do mundo físico, que é um mundo essencialmente analógico, em uma informação muito simples, né? Que é uma informação binária. E, para que isso aconteça com o tempo, nós precisamos de métodos e sistemas capazes de quantificar e codificar o mundo, né? A partir disso, surge uma grande questão relacionada à representação. Em que nível e sentido essas representações são fiéis ao que a gente observa no mundo? Essa não é uma pergunta muito fácil de ser respondida, inclusive ela está na base da teoria matemática da informação desenvolvida pelo Claude Shannon, onde ele procura desenvolver uma lógica matemática para fazer, para mensurar e fazer previsões estatísticas de um sinal emitido por alguém ser recebido por outro, por um receptor, preservando o conteúdo. Existe toda uma teoria matemática que é, que está na base, por exemplo, da internet, que foi desenvolvida ali pelo Claude Shannon, e que, por trás disso, está a noção de quantificação. Outra noção muito importante para a gente levar em consideração é a noção de mapeamento, porque quando nós utilizamos métodos de mensuração da realidade, de quantificação da realidade, nós precisamos de traduzir essa informação e relacioná-la a algum sistema abstrato simbólico. No caso, são zeros e uns que são armazenados na memória de um computador que depois vão ser processados e passar por um processo de atuação. Aí nós temos essas discussões que estão tão em voga sobre os algoritmos, a atuação dos algoritmos em nossas vidas, mas, essencialmente, nós estamos falando de uma atuação, de um conjunto de representações simbólicas de algo que foi quantificado do mundo real, do mundo concreto, que a gente percebe. E nisso, por cima de tudo isso, existe uma ideia de precisão e velocidade que está na base da eficiência e da lógica computacional. Isso tudo é só um pano introdutório para a gente ter uma discussão mais profunda que agora o professor Daniel está com a palavra e pode se divertir com o tema. Obrigado, Marcelão. Boa tarde, pessoal que está assistindo a gente no YouTube. Boa tarde. Essa minha aula é uma aula que faz parte do curso de teoria da comunicação. Atualmente, eu estou dando essa disciplina para a publicidade e propaganda e para a biblioteconomia aqui na FIC. Esse tema é o tema que está em torno do conceito de mediologia, cujo principal autor é o McLuhan, mas como aqui eu estou também representando a pós-graduação em performances culturais, eu resolvi incluir o conceito de performance no debate sobre tecnologia. Então, a ideia é que a gente passe os próximos 20 minutos, 30 minutos com um debate e uma discussão sobre a relação entre esses elementos. Que elementos? Os elementos estão aqui no título, aqui embaixo. Comunicação, performance e tecnologia. Então, vamos começar falando de tecnologia na esteira do que o Marcelão, o professor, doutor Marcelão, colocou para a gente aqui, que é, só um minutinho, a gente testou a apresentação e eu esqueci de voltar. Isso acontece, tá? Isso. Quem sabe mais ao vivo. Isso, aí agora a gente vai para a tecnologia. E a gente precisa desenvolver um conceito operacional de tecnologia para iniciar o debate. O Marcelão apresentou alguns muito interessantes, como a questão da quantificação, a questão da lógica, da aplicação lógica dos processos, porque digitalmente a estrutura das linguagens é uma estrutura essencialmente quantificadora, mas também lógica. Então, você tem toda uma articulação e uma representação lógica da realidade, que às vezes não é tão lógica assim. Mas o conceito que mais, de alguma forma, que mais está ligado à tecnologia, se a gente fosse pensar do ponto de vista do McLuhan, seria o conceito de dispositivo. A gente pensa a tecnologia no nosso dia a dia, nosso contato com a tecnologia no nosso dia a dia, é um contato via equipamentos, que a gente chama no geral de dispositivo. Esse conceito é filosoficamente mais amplo do que o equipamento tecnológico. Dispositivos são, em certa medida, objetos e coisas que nos dispõem. Portanto, o dispositivo só pode ser imaginado numa interação com os sujeitos. o martelo é um dispositivo, a enxada é um dispositivo, certo? Então, os dispositivos de alguma forma nos dispõem. Eu vou usar para essa ideia de disponibilidade ou disposição dos dispositivos, eu vou usar o conceito de foco. O dispositivo é o que a gente pode chamar de um objeto focal. O que isso significa? Isso significa que uma série de processos, uma série de conhecimentos, uma série de ações e possibilidades de ação estão associadas e são disponibilizadas no dispositivo. Certo? Então, vamos ver, a máquina fotográfica é um dispositivo, mas o violão é um dispositivo também. Certo? Então, um grande exemplo do que é um dispositivo focal é você pensar, por exemplo, num recital de piano, tendo como foco do recital o dispositivo piano. Então, as pessoas vão sair de casa, elas vão estudar música, vão ouvir música, vão ser ou estudantes de música ou pessoas que gostam de ouvir música. Elas vão para o teatro, elas compram o ingresso, elas esperam na fila, elas conversam umas com as outras, elas trocam ideias sobre que peças vão ser tocadas e qual é o melhor compositor que trabalhou o piano como instrumento. Elas se sentam nas cadeiras, há toda uma etiqueta do ouvir um concerto erudito. todos esses processos, que são processos culturais, sociais e que engajam subjetivamente as pessoas, eles estão focados no dispositivo, ou seja, no uso que um determinado sujeito vai fazer do piano para produzir algo que é exatamente essa conexão entre o sujeito e o piano. Então, a tecnologia é constituída por objetos focais e esses objetos vão construir uma rede de relações. Mas, nesse contexto, o que é um dispositivo? O dispositivo sempre vai ser, pessoal, uma articulação entre um maquinário e uma commodity. O maquinário é exatamente a mecânica de funcionamento do dispositivo, uma coisa que a gente não precisa dominar. Aquele artista de churrascaria que toca o seu teclado digital, ele, às vezes, não entende quais são os processos que fazem aquele teclado funcionar. Mas, aquele teclado vai estar associado a um uso que é basicamente uma commodity. O uso aí é a música. Então, o maquinário piano e a ação dos sujeitos e a commodity de música constituem o dispositivo instrumento musical. E isso funciona para todo e qualquer dispositivo. e o importante na perspectiva do McLuhan é que toda vez que você introduz uma tecnologia, por exemplo, consolidada num dispositivo, você muda o modo como as pessoas se comunicam. Eu gosto de dar um exemplo não muito digital. O meu exemplo é um exemplo mais ou menos da época do começo do barroco. Tem uma obra de literatura que começa e que é um apelo aos problemas que uma tecnologia que acabou de ser inventada estavam provocando na sociedade. Esse livro é o Don Quixote do Cervantes. E o que o Don Quixote do Cervantes chama atenção é que a premissa dele é a de que a literatura a partir da invenção da imprensa está alienando os sujeitos. Está deixando os sujeitos meio malucos. Mais ou menos como o videogame é acusado de deixar as pessoas mais violentas. Por quê? Porque o Don Quixote é um sujeito que mora no interior da Espanha no condado de La Mancha e que de tanto ler livros de cavalaria resolve que a cavalaria tem que ser reeditada no mundo e passa a viver as loucuras ou as fantasias que ele lê no livro. Mas por que isso? Porque a nova tecnologia que tinha sido inventada algumas décadas antes que a imprensa que é o livro o dispositivo é o livro ele provoca uma coisa muito específica quando você começa a ler um livro ele permite que outras pessoas falem dentro da sua cabeça então ao ler um livro você está ouvindo vozes dentro da sua cabeça nesse caso as vozes do autor e as vozes dos personagens que esse autor constrói e cria então o Don Quixote de tanto ouvir na cabeça dele as vozes que diziam que havia gigantes e os cavaleiros batalhavam esses gigantes e que você tinha que defender as donzelas resolve em algum sentido acreditar nisso e o Cervantes escreve uma comédia mostrando como é absurda o descompasso entre um sujeito que acredita numa coisa e tenta fazê-la valer no mundo quando o mundo já não está mais em condições de receber ou de suportar esse tipo de pensamento então Don Quixote é um cara que acredita em gigantes porque falaram dentro da cabeça dele através da tecnologia do livro que gigantes existiam e ele resolveu acreditar certo ou seja a tecnologia que era o livro modificou o modo como as pessoas se relacionavam com o conhecimento e modificou o acesso cognitivo a esse conhecimento ele passou a ecoar dentro de uma câmara uma câmara privada que é a nossa consciência não é à toa certo que muito muito dos que um movimento literário como o romantismo por exemplo que é um movimento de afirmação radical da subjetividade né ele usou muito a literatura para se estabelecer um outro exemplo que eu poderia dar que não é o do Cervantes mas é um exemplo que não é o contemporâneo seria as paixões do do jovem Werther que foi um livro que na época acusado de provocar uma onda de suicídios na Alemanha e na Áustria que é um livro do Goethe né os sofrimentos do jovem Werther perdão os sofrimentos foi acusado disso e as pessoas liam e aquilo influenciava as outras pessoas e isso é um elemento certo e obviamente nem sempre a tecnologia tem consequências boas então assim você tem que receber uma tecnologia a partir também né da crítica em função dos conceitos de cultura e de sociedade então a tecnologia está sempre sendo em certa medida questionada pela sociedade a partir dos seus elementos culturais sociais e econômicos isso você sempre também vai ver nesse elemento tecnológico certo bom qual é a relação disso com performance né e as performances culturais bom o importante isso é que a tecnologia na sua constituição de ser sempre uma comodidade associada a um maquinário ela só tem relevância social à medida que as pessoas usam essa tecnologia então o que é o conceito de performance aqui o conceito de performance inicialmente ele é muito complexo e tem uma literatura muito sofisticada em torno dele mas pra gente começar a entender o conceito de performance pode ser visto a partir da da distinção entre per e formar né que vem do francês que significa desempenho né o formê do francês é o desempenho então e o per é um prefixo latino que significa através então através de desempenho alguma coisa acontece então performance não é uma coisa certo performance é um processo através do qual as ações e as agências dos homens constituem fenômenos culturais socioculturais vamos pensar assim né então o ritual o jogo as artes o esporte eles todos existem a música é uma arte performática exatamente no sentido que ela só existe enquanto arte na medida exata em que a agência de um sujeito opera um objeto tecnológico certo ou não precisa nem ser um projeto tecnológico opera um objeto por exemplo místico ou mágico então o sacrifício precisa da faca abençoada ou a faca metafisicamente situada e essa faca ela só funciona operada por um sujeito um 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 padre um pajé esse objeto místico e só esse cara pode operá-lo no contexto do que o rito diz que deve ocorrer então é a performance ou seja o uso que é feito do objeto no contexto do rito que faz a conexão entre um campo metafísico místico e o campo real assim também com a tecnologia o celular parado em cima da mesa ele é mais um fetiche o celular só funciona enquanto tecnologia através da agência do sujeito que usa essa tecnologia certo então na verdade não há outra forma de você usar a tecnologia se não na performance e essa performance ela tem dois pontos ela é a performance do usuário e ela é a performance do objeto ou do software ou do algoritmo certo esses elementos performam também e essa é uma grande sacada por exemplo da fala do do Marcelão um algoritmo não é só um um software que faz uma coisa para você ele é um software software cuja performance tem consequências certo é um algoritmo por exemplo que define que tipo de imagem você verá no seu Instagram para além das pessoas que você segue então a performance do algoritmo é um dos elementos de decisão do que você vê e esse é um dos problemas aqui da tecnologia então a performance é central para o debate tecnológico tanto do modo como o Marcelão definiu quanto daquele lá dos Cervantes que vem historicamente se estruturando e o que é pensar a comunicação no sentido do McLuhan e no sentido da teoria da comunicação pensar a comunicação nesses contextos é pensar a relação entre o homem informação e tecnologia e no sentido específico do curso de publicidade que é o que a gente está trabalhando mais no cotidiano eu sou professor do curso de publicidade no sentido específico publicidade é uma técnica ou tem um elemento da publicidade que é uma técnica que nasce em resposta a uma tecnologia que são os meios de comunicação então não tem exemplo melhor certo da relação entre maquinário e commodity do que você imaginar que a tela da TV exige a construção de uma linguagem certo uma linguagem que é uma linguagem específica de uso da TV diga Marcelão Daniel nesse sentido não é um erro dizer que por exemplo a publicidade é um filho direto da máquina a vapor do Charles Watt não não é não é não é assim eu diria mais claramente a publicidade assim como o jornalismo assim como relações públicas eles são filhos da modernidade exatamente porque o papel da tecnologia na modernidade veio sendo cada vez maior do que era em idades pré-modernas a revolução industrial e tudo aquilo que veio depois ou a razão instrumental do pessoal de Frankfurt é exatamente uma percepção desse elemento de que os meios de comunicação e outras tecnologias vão se tornando centrais nas organizações sociais isso é um exemplo isso pode ser exemplificado também pela mudança que ocorreu nas cidades ao longo do tempo porque as cidades ao longo do tempo à medida que a tecnologia foi se estabelecendo elas foram mudando e os ritmos de vida na cidade igualmente foram se modificando uma coisa é uma cidade cujos lampiões funcionam a gás outra coisa é uma cidade elétrica e o Macluha pegou isso muito bem a gente vai chegar lá ele chama isso cidade ferroviária isso a oposição a oposição do Macluha é boa porque é uma oposição entre o mecânico e o elétrico para o Macluha um mecânico é linear então um processo fordista por exemplo de construção da fábrica é um processo em que você põe uma peça depois a outra depois outra numa ordem então o carro é construído de forma ordenada e linear é a linha de produção mas para o Macluha a eletricidade traz uma outra forma de pensar que ele diz textualmente que é pensar em rede ou pensar simultaneamente a ideia da eletricidade para o Macluha significa três, quatro coisas sendo feitas ao mesmo tempo por causa da ideia de velocidade da luz da energia elétrica em oposição à ideia fordista ou mecânica que você tem um sistema linear essa intuição do Macluha é muito boa porque ele prevê a ideia de um pensamento em rede que é articulado de baixo para cima e não articulado a partir de um cara que domina o processo ou seja verticalmente então você tem uma articulação horizontal e a produção do conhecimento hoje é isso várias pessoas produzindo conhecimento ao mesmo tempo e esse conhecimento conectando um ao outro e produzindo uma ordem emergente a ideia de um conceito de emergência é um pouco disso e qual é o conceito comunicacional que está no centro desse entroncamento entre tecnologia performance e comunicação o conceito de mídia e aí vem a grande sacada do Macluha certo a mídia não é um canal no sentido de meio como canal a mídia é um meio ambiente e é isso que a gente tem que entender e que a relação é radical com a tecnologia a tecnologia muda o nosso ambiente certo o nosso meio ambiente é um meio ambiente tecnológico e isso é uma coisa que o Macluha entendeu quando ele escreveu os meios de comunicação como extensões do homem cada modificação tecnológica produz de volta uma modificação nos processos cognitivos no corpo no modo como a gente vê a si próprio na cultura em todo lugar então a tecnologia interfere diretamente no ambiente onde a gente se forma muda as nossas estruturas cognitivas muda as sinapses cerebrais muda a percepção de si mesmo certo enquanto ela introduz modificações por quê? porque ela vai funcionar sempre como um objeto focal então a gente tem que entender como é que por exemplo o celular ou o mundo digital se torna o foco de uma série de processos e produtos e relações modificando a natureza dessas relações e modificando o modo como a gente vê a si mesmo certo então veja desse jeito a gente pode usar o McLuhan para entender as relações entre esses polos e as relações estão consubstanciadas nessa ideia quando a gente fala de meios de comunicação para o pessoal da mediologia você não está falando de canais você está falando de meio ambiente você está falando de modos de vida como é que a tecnologia ajuda a gente a construir e formatar nossos modos de vida é isso muito obrigado obrigado isso aí grande Daniel eu estou vendo essa última citação que você fez aí queria começar te dando te provocando porque você fez uma afirmação grandiosa você disse que pegando o conceito de McLuhan de mídia a maneira como nós como sociedade seres humanos somos modificados pelo papel dessas tecnologias no nosso mundo você disse que ela muda as nossas sinapses isso um conjunto de processos cognitivos eu estou fazendo aqui uma analogia um pouco mais aberta porque a sinapse como fenômeno neuroquímico ela é uma coisa muito mais específica que do ponto de vista da evolução ainda não modificou nos últimos 100 mil anos sim meio que a mesma coisa mas como que você como que você vê essas transformações na cognição do ser humano em relação a velocidade e a quantidade de informação que está disponível hoje para a gente como que você acha que as tecnologias elas obviamente elas não mudaram a nossa sinapse do ponto de vista neuroquímico mas ela ela modificou sobre a maneira a maneira como nós lidamos com a informação inclusive existe um fenômeno muito estudado em publicidade por exemplo que é o banner blindness banner blindness é a tira para banners que é uma capacidade quase inata nossa de filtrar informação informações que a gente não quer tipo publicidade propaganda e focar apenas no conteúdo sabe isso é um processo mental extremamente complexo mas é uma performance que deriva das transformações tecnológicas né sim na verdade essa percepção seletiva acontece com a gente com o som certo nós somos capazes de ignorar certos sons para manter a concentração mesmo ouvindo esses sons todo mundo que já estudou ou leu ou trabalhou com uma música de fundo entende o que a gente está dizendo mas eu posso te dar um exemplo baseado lá no Cervantes na tecnologia do livro o exemplo não é meu o exemplo é de um jornalista chamado Nicholas Carr ele escreveu um livro muito interessante chamado In the Shallows quer dizer Nas Águas Rasas em que o argumento central do livro é o seguinte o que que muda na nossa relação com a informação quando muda o suporte tecnológico de acesso à informação ou como ele gosta de dizer quando muda o regime de consumo de informação e aí ele faz uma comparação quando você ler um livro é exigido de você um conjunto de habilidades cognitivas que ao longo do tempo vão solidificando um conjunto vamos dizer assim um conjunto de capacidades e um determinado aspecto um determinado arranjo sináptico de sinapse no cérebro ou seja você começa a repetir a mesma atividade e essa repetição vai criando e vai solidificando processos elétricos no cérebro que estão associados a essa atividade é só você pegar por exemplo uma análise de um cérebro de um jogador de futebol enquanto ele está imaginando uma você faz uma MRI do cérebro enquanto ele está imaginando jogando bola e você faz de um músico enquanto ele está imaginando tocando um violão e você vê que o cérebro dos dois se acende ou se mapeia de forma diferente toda a rede elétrica das sinapses o nome disso tecnicamente segundo o K é neuroplasticidade o nosso cérebro ele tem a capacidade de se adaptar às rotinas que a gente tem feito repetitivamente ele é mais plástico quando a gente é jovem ele é menos plástico quando a gente é velho na medida que a gente vai desgastando mas ele ainda tem essa plasticidade é por isso que a gente é capaz de aprender coisas novas essa é uma teoria que se opõe em parte àquela teoria topográfica do cérebro que diz que tem a região para isso a região para aquilo então o lóbulo central o lado esquerdo tem isso o lado direito daqui o lóbulo frontal tem uma exato é onde tem o cheiro então a ideia é a seguinte para você ler um livro você precisa de concentrar-se em torno de uma hora uma hora e meia duas você precisa ser capaz de acompanhar sem interrupções raciocínios longos você precisa ser capaz de guardar descrições de personagens ou de pessoas ou de objetos para depois recuperá-las lá na frente e ele comparou essa atividade com a atividade de surfar na internet que exige uma outra aptidão cognitiva que é de você prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo e usou uma metáfora para descrever isso ele disse assim olha quando você lê um livro é como se você estivesse tendo uma aula de mergulho você põe um escafandro e você mergulha debaixo do oceano e você tem aquela velocidade do mergulho de olhar para os lados de um tempo e de estar muito menos fechado e navegar na internet é como andar de jet ski então do mesmo jeito que para mergulhar você tem algumas habilidades que são colocadas visão de fundo para andar de jet ski você tem outras habilidades para você poder operar e é isso que e esse é um dos exemplos quanto mais você fica na internet quanto mais você navega na internet quanto menos você lê livros mais você vai solidificar no seu cérebro um pathway um caminho cognitivo que está associado a ser melhor performar melhor certo a habilidade de prestar atenção em várias coisas mudar de uma tarefa para outra certo sair de um tema para outro muito rapidamente a repetição de processo você acaba reforçando as conexões hidroquímicas exatamente você vai exato o seu cérebro vai se acostumando a fazer rapidamente aquilo é o que acontece com o esportista certo deixa eu só pegar um gancho o Malcolm McCullough naquele livro Ambiente Commons ele fala que a gente vive numa economia da atenção a atenção cognitiva a discussão dele ela é desenvolvida a partir da cidade ele vai discutir a nossa atenção cognitiva a partir do solo do nível da rua e como que isso relaciona com os dispositivos tecnológicos com as telas com a publicidade e que existe uma disputa por essa atenção que vai invariavelmente entrar em duas noções que é essa noção de algoritmos de algoritmos e de dados que são termos genéricos para falar sobre muitas coisas nos mais variados níveis se a gente vai falar de algoritmo do ponto de vista das ciências da computação a gente está falando de uma série de etapas e descrições de passos não ambíguos para realizar um output específico não existe muita unidade muita discussão sobre o que o algoritmo faz mas existe uma coisa que principalmente para quem está nas humanidades que sempre coloca essa noção em xeque mas em xeque principalmente nos produtos culturais e na atuação cultural e na performance cultural humana humana porque o mundo quer que um algoritmo de um avião quando ele está em pleno voo funcione exatamente como foi projetado ninguém vai fazer um questionamento sobre o papel de reprodução de arquétipos de opressão da sociedade em algoritmos que tem que executar uma função que não pode falhar mas quando nós colocamos isso para sistemas humanos que são ambíguos contraditórios e marcados pelo erro o algoritmo ele não admite o erro se existe erro em um algoritmo é uma falha é um bug e isso eu acho que é aí que talvez seja o ponto de atrito de muito da crítica que é construída hoje em dia nas humanidades digitais para essa vida algorítmica porque a vida algorítmica pressupõe uma repetição de padrões mais otimizados que performem melhor do ponto de vista dos sistemas computacionais que economizam energia e isso muitas vezes é contraditório entre si então existe uma tensão entre esses dois sistemas sistemas humanos e sistemas técnicos eu queria que você desenvolvesse um pouco as suas reflexões sobre essa questão você citou o Maclaur do ambiente commons é engraçado a metáfora econômica que ele usa porque em geral a economia é uma ciência da escassez a economia existe porque os recursos são finitos então é preciso gerir esses recursos de forma otimizada para que todo mundo ou que eles operem na sua melhor forma possível e o pressuposto do ambiente commons é o contrário é que na verdade a gente está numa situação de abundância abundância de informação certo então o nosso corpo o nosso cognição aprendeu a filtrar a informação ele construiu o nosso cérebro construiu um algoritmo de seletividade e determinou os princípios que a gente deve prestar atenção para a informação se tornar relevante então o som no ambiente ele pode se passar de forma irrelevante das atividades que a gente está fazendo a não ser que ele passe de uma determinada altura porque aí nosso nosso corpo nosso organismo lê como ameaça e a gente tem uma resposta para a ameaça que é adrenalina então quando o som passa de uma determinada altura a gente assusta certo isso é um sinal de que aquela informação atinge um nível em que você tem que direcionar toda a sua atenção para ela então nós se for pegar essa metáfora do cérebro nós temos nossos algoritmos que selecionam as informações porque a gente vive em super abundância de informação se a gente fosse sentir todas as informações que a gente tem acesso a gente não faria mais nada seria uma população inteira de pessoas tendo convulsões no chão porque não tem condição de lidar com o grau de informação que vem até nós e a noção de erro sim pois é tem erro exato mas a noção de erro está nesse sentido porque veja assustar-se com aquilo que não é perigoso é um erro ah um menino uma criança estourou um balão perto de você você se assustou isso é um erro você não deveria se assustar porque não tem uma ameaça contida ali só que você leu errado o barulho você leu o barulho como ameaça quando ele não é certo então os erros que a gente faz a gente por quê porque do ponto de vista estritamente maquinário vamos pensar assim nosso nós somos muito bons para trabalhar sobre o erro para corrigir o erro on fly em voo a gente está voando a gente dá uma correção de erro às vezes não funciona mas em geral nós temos isso mas no seu ponto de vista é um pouco diferente porque eu só queria comentar essa coisa do ambiente commons porque é uma diferença no conceito de economia que eu acho muito legal o modo como ele modifica o conceito para usar na arquitetura e na ideia de espaço agora você está correto porque um mundo controlado por algoritmos é um mundo que se torna menos humano exatamente na medida em que ele admite menos o erro certo agora eu não sei até que ponto os algoritmos de machine learning são capazes de operar a partir do erro com melhoramentos porque veja um algoritmo de machine learning é aquele que ler um erro a partir de um feedback externo ao próprio algoritmo e incorpora aquele erro como uma correção possível do futuro para o futuro então por exemplo ele lê uma série de imagens e apresenta uma imagem para um sujeito que está pesquisando lá no google sobre casa e ele vai dizer casa não é isso a partir desse momento aquele tipo de imagem vai mudar o banco de dados e ele vai começar a excluir imagens do seu banco de dados baseado nesse feedback certo isso em certo sentido rearticula o erro para dentro do algoritmo mas o erro humano não tem essa característica isso é muito importante porque o erro humano ele tem um caráter criativo esse erro do algoritmo ele só tem caráter corretivo o algoritmo nunca sai das suas ordens o ser humano pode no erro mudar radicalmente entendeu então existe um erro criativo nesse sentido que não está no algoritmo um sistema computacional ele não é ele não é muito eficiente em fazer inferências sobre dados incompletos o ser humano ele é muito bom nisso sabe exatamente sobre coisas parciais e índices coisas que estão no mundo que um computador ainda não consegue fazer é nós somos um pouquinho Sherlock Holmes você me deu um gancho interessante para trazer para falar um pouco sobre o acho que é o penúltimo livro do Levo do Manovitch onde ele vai falar sobre inteligência artificial estética da inteligência artificial o argumento do livro basicamente ele diz ele diz que nós superamos a ideia de uma análise cultural a partir de categorias de colocar os fenômenos culturais dentro de categorias específicas para utilizar métodos de análise qualitativas e quantitativas clássicos das humanidades por que ele fala isso? porque nós vivemos essa superabundância de dados esse termo do McLuhan do McLuhan ele impossibilita ou torna quase impossível de se realizar essas análises de uma maneira eficiente dado o volume de dados disponíveis para se fazer isso então são vários novos métodos de análise e se você está falando por exemplo já que eu citei estética ele dá o exemplo do Instagram então o Instagram ele faz análise de machine learning sobre sobre alguns preceitos estéticos presentes naquela imagem para entender qual é a diferença de imagens que performam melhor ou seja que tem mais lives das imagens que não tem mais lives a partir disso o sistema ele pode criar a noção do que é uma foto boa sabe essa ideia de ser bom porque ele relaciona isso não necessariamente com análises plásticas de características pictóricas que estão ali mas de como aquilo performou e como o algoritmo ele funciona no feedback loop ele é analisado e realimenta o sistema a tendência é que no médio longo prazo exista uma uma homogeneização estética do que que é uma foto boa né e culturalmente nós precisamos aí ele sugere isso de métodos digitais também para interferir nesses processos porque o ser humano ele não é condicionado por coisas homogêneas na realidade a cultura avança quando você planta outro tipo de planta trazendo a analogia da cultura como da agricultura o cultivo quando você planta outro tipo de planta e faz a mistura entre essas plantas então o algoritmo seria uma espécie de fim das categorias você concorda com essa essa divagação dele? eu concordo bastante eu acho que o que o monovista acerta no seguinte sentido os algoritmos eles tendem a necessariamente padronizar os processos a ideia de performance tem a ver com desempenho tem a ver com cumprir bem o seu papel exato cumprir bem o seu papel então o algoritmo que cumpre bem o seu papel é aquele que encontra e define quais são os elementos que compõem uma imagem que tem muitos likes eu acho que nesse sentido as coisas vão ser reduzidas a uma única categoria a categoria dos muitos likes nesse sentido eu acho que o monovista está correto no sentido que você supera a ideia de categoria como descrição do mundo que é a estrutura da linguagem nossa linguagem na verdade ela é uma linguagem categorial nós fazemos isso a gente divide entre sujeito e objeto a gente divide entre masculino e feminino então assim você tem um elemento na linguagem que é característica de classificação do mundo para a gente poder compreender o mundo a gente tende a classificá-lo o algoritmo tende a fazer com que o mundo seja reduzido a única categoria que ele opera que é da própria performatividade então é preciso que a gente entenda também o contexto no caso o importante talvez Marcelo seja tentar evitar o máximo que a gente pode aquela metáfora que equivale o cérebro humano a um modelo computacional que na verdade ficou chamando ficou conhecido na tradição do pensamento como fisicalismo eu acho que é importante a gente tentar recuperar uma espécie de essencialismo da existência humana contra o processo fisicalista porque a ideia é você terceirizar processos de raciocínio para as máquinas você vai estar terceirizando também a construção de sua subjetividade e no fim das contas os fisicalistas eles acham que a subjetividade é um dead end evolutivo o equívoco da evolução na verdade nós chegamos num ponto em que do ponto de vista estritamente evolutivo a nossa consciência traz mais problemas do que resolve problemas para nós aquela consciência que se coloca perguntas que segundo Wittgenstein ela não é capaz de responder como por exemplo qual é o sentido da vida existe vida além da morte essas questões que são questões que tendem a orientar os nossos sentimentos nossas emoções existenciais elas não têm espaço no modelo fisicalista e o principal modelo fisicalista é a máquina de Turing ou processamento computacional então é importante não partir do pressuposto de que o nosso cérebro funciona algoritmicamente e daí a importância do erro e de pensar que a gente tem que ser capaz de nos equívocos perceber o aspecto criativo disso dito de outra forma a gente não pode nos equivocarmos jamais falando um pouco em termos de ficção científica que nós somos os criadores da máquina nesse sentido a gente está num patamar evolutivo um pouco acima do computador embora a nossa capacidade de processamento para certas tarefas seja bem menor a minha por exemplo para cálculos é menor do que uma calculadora eu vou pegar a noção de dispositivo que você trouxe e essa noção de commodity também que os dispositivos tem uma citação de um livro do James Bredow que chama A Nova Idade das Trevas que inclusive ele foi publicado pelo Ubu no ano passado é um livro espetacular faz algumas análises sobre alguns preceitos computacionais e seus efeitos danosos na cultura existem dois historiadores americanos um é o holandês o Albert Van Halden e o Thomas Henkels que ele disse que por que os instrumentos aí eu queria saber de você se a gente pode analisar ele como dispositivo também porque os instrumentos eles determinam o que pode ser feito porque se você pega o martelo é o conceito de a foda-se do Gibson que vem lá da cena os instrumentos eles determinam o que pode ser feito você sabe o que pode fazer com o martelo você bate em coisas ele pode quebrar coisas ele pode fazer uma série de coisas mas apesar dele determinar o que pode ser feito ele também determina o que pode ser pensado tá existe uma característica específica das tecnologias digitais que é que é a sua atuação imaterial sabe assim essa coisa meio etérea que acontece em processos de silício você não é opaco você não sabe como opera mas você tem um resultado então existe inclusive uma metáfora muito muito usada na ciência da computação que é a nuvem né hoje a nuvem é um local de armazenamento e de processamento que não está no seu computador é um lugar lá sabe mas essa essa ideia de nuvem na ciência da computação quando você utilizava os fluxos de sistema quando você tinha um fluxo muito complexo para se explicar que não dava para ser explicado ali você optava por desenhar uma nuvem para falar assim ó vai para lá acontece algo e retorna é caixa preta do Latour e aí eu fico pensando do Latour não do Flusser né o Flusser usou o Latour usa num sentido diferente sim é aí eu fico pensando assim a partir do momento que eu tenho o computador ele tem afodas específicas né as mídias digitais só que essas afodas elas não são tão elas não são materiais né então elas 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 atuam num processo quase análogo do que a gente fazia nos processos analógicos assim e eu queria saber como que você conecta a sua noção de dispositivo maclurriano com essa noção de instrumento de ferramentas pois é eu acho que o problema aí eu acho que o problema aí é a questão do do determinismo certo a questão é porque assim eu acho que as duas teorias elas tem muito claras o seguinte o surgimento de uma tecnologia modifica as coisas certo a teoria das afordas vai dizer tudo aquilo que é possível fazer com o martelo desde simplesmente martelar certo até qualquer coisa imaginável já está contida no martelo como possibilidade certo a teoria das afordas é essa então o martelo vai possibilitar a você fazer uma série de coisas que seriam impossíveis sem o martelo e outras coisas que o martelo pode substituir objetos mas está tudo né do desenho do objeto certo a tecnologia já dá toda essa possibilidade a gente pode usar ou não e nesse sentido seria um determinismo né assim você inventou a teoria atômica você vai chegar na bomba atômica de qualquer jeito pode ser mais cedo pode ser mais tarde mas está lá na equação do Einstein a bomba atômica certo o determinismo tem essa característica por exemplo sequenciamento genético a ideia de planejar seres humanos está lá a gente vai chegar nisso ou não se for o caso mas ela já está lá como potencialidade curiosamente quem pensou a tecnologia dessa forma foi o Heidegger o Heidegger tem um texto sobre a essência da técnica em que ele usa um exemplo muito legal ele usa o rio como exemplo para ele mostrar como é que a técnica opera no mundo a transformação que ela faz na subjetividade e o Heidegger diz o seguinte olha as populações ribeirinhas veem o rio como rio tiram o peixe dele respeitam ele quando ele enche elas se afastam então a relação que elas mantêm que a cultura dessas populações ribeirinhas tem com o rio é a relação de reconhecer ele como um ente do mundo que tem uma dignidade e uma ontologia própria o rio tem a sua dinâmica e eu me adapto à dinâmica do rio mas a partir do momento que você coloca uma usina hidrelétrica nesse rio ele deixa de ser rio e passa a ser percebido como estoque de energia vê por quê porque a relação que a técnica tem com o rio é de transformar toda a possibilidade cultural desse objeto cultural e religiosa estética num elemento de energia que eu posso retirar dele o Heidegger chama isso de Gestelle e o que que a hidrelétrica faz ele transforma as coisas e ela de forma totalitária e absoluta modifica a relação nossa com os objetos a partir da lógica dela então é nesse sentido que você pode ler o determinismo tecnológico no sentido Heideggeriano como uma espécie de empobrecimento simbólico do mundo ou empobrecimento existencial do mundo entendeu se você pensa a fala a partir do celular você nunca vai chegar na fala psicanalítica por exemplo que pressupõe algum elemento de cura ou na fala poética porque para o celular a fala nada mais é do que a possível comunicação e não o efeito é uma comunicação em estoque entendeu então essa ideia do estoque é uma ideia que se associa à ideia de determinismo para a gente poder imaginar que um mundo em que veja bem os objetos tecnológicos se tornam né objetos se tornam determinantes efetivamente na organização da sociedade as tecnologias não estão mais a serviço mas as tecnologias impõem um serviço a nós ou seja elas se tornam agentes se tornam nossos chefes vamos dizer assim você tem esse problema de você modificar radicalmente a relação com os elementos chegando no outro assim a tecnologia tem essa capacidade de transformar o outro em vamos chamar de exército de reserva recursos humanos certo uma uma linguagem e uma articulação que objetifica a figura do outro certo o problema para nós nem é esse o problema para nós é que a tecnologia é irreversível quando ela se estabelece e irrenunciável nós não vamos nos renunciar à tecnologia por mais que a gente queira ir para outro paraíso montar uma comunidade alternativa nós não somos capazes de renunciar à tecnologia porque a tecnologia está de forma muito profundamente entranhada nos nossos modos de vida nós somos seres tecnológicos aquela imagem de 2001 não é não é bobagem evoluir no ponto de vista biologicamente é aprender a utilizar instrumentos nós somos seres assim as coisas para nós estão à mão em certa medida manualidade das coisas como dizia o Heidegger eu acredito que o o novo ludismo tecnológico não é opção mais parte desse incômodo que existe ele é um incômodo transitório causado muito provavelmente pela velocidade e o volume que essas transformações ocorrem mas Marcelão assim só para ser fiel fiel não ser justo com Heidegger ele tem um outro elemento porque veja a técnica no sentido dessa racionalidade da usina hidrelétrica do estoque ela é na verdade ela tem uma irmã gêmea que é a arte que é a tecne então veja a arte assim como o objeto focal do instrumento musical do violão do piano ela tem uma outra relação com a tecnologia e é na distinção entre esses elementos que eu acho que a discussão tem que estar situada porque veja nem a tecnologia determinante para nós no sentido de produzir um estoque de mudar o modo como a gente vê os objetos e as coisas nessas relações do mundo certo nem nós assim a controlamos total e completamente mas existe aí um espaço de interação com a tecnologia que ele é nesse sentido positivo e eu acho que aí a metáfora do jogo se coloca como uma metáfora importante desde que você não pense jogo como escapismo e você pense jogo no parentesco que ele tem certo com o ritual e com a arte regras específicas sem objetivos determinados certo sem relações de causa e consequências necessárias uma espécie de brincadeira lúdica com a tecnologia isso ainda é um elemento dos mais humanos possíveis você tirar da tecnologia o elemento de desempenho e pensar a performance como ludicidade eu acho que aí tem uma forma de você entender o processo de uma maneira um pouco mais humana do que os deterministas pensam ou os fisicalistas pensam a arte ela tem esse papel desnudar os processos ela é ela é esse espaço e é importante sim sim por exemplo nas tecnologias mais importante ainda como nós trabalhamos com relações de opacidade a arte ela tem essa capacidade de atuar na opacidade revelar aspectos que são ocultos propor de discussões então e talvez seja talvez não com certeza é o aspecto mais contraditório e humano da nossa relação com as tecnologias exato eu vou usar uma metáfora do Paul Riquet Paul Riquet quando ele fala da metáfora ele diz que o processo genial da metáfora o processo criativo da metáfora é que no contexto vamos dizer assim classificatório da linguagem ela é capaz de criar pertinências impertinentes e eu acho que é isso mesmo que é o lance da arte porque não é a arte dos especialistas é a que todo mundo pode fazer certo é a brincadeira que você pode fazer no YouTube exato é criar pertinências impertinentes certo de forma diagonal no uso da tecnologia do jeito que você achar mais legal por isso que eu acho muito legal as apropriações de linguagem que o TikTok produz por exemplo ou os vídeos malucos do YouTube ou aqueles loucos que lembra do Hamlet no Holodeck aquele nerd fantástico que pegou um cartão de computador antigo e perfurou ele de um jeito que fizesse com que o computador tocasse uma música ou você planejar um exato muito legal isso teve um artista alemão que ele pegou um monte de celulares e ele colocou todos no Google Maps ele colocou num carrinho de mão colocou tipo 100 celulares e saiu andando assim devagar pelas ruas de Berlim e como todos os celulares estavam enviando dados de GPS para o Google ele fez um na realidade o algoritmo interpretou como se os carros estivessem andando devagar muitos carros e uma rua pequena e ele interpretou aquilo como se fosse um engarrafamento isso ou então aquele pessoal que mandava imprimir em Assembly ou Asset para a impressora tocar uma música a impressora matricial então a impressora matricial ia tocando uma música porque ia imprimir essas coisas essas pertinências impertinentes que eu estou buscando do Ricker lá da análise da metáfora são coisas que a gente pode fazer com a tecnologia porque veja de um certo ponto de vista a própria linguagem ela é uma tecnologia veja essa relação é antiga nossa a gente está dando muita força a tecnologia chegou num ponto hoje em que seus processos são ameaçadores essa também é uma uma crítica que o Heidegger faz mas no fundo no fundo nós somos seres cuja nossa existência se realiza também na relação com a tecnologia mas a gente tem que olhar mais para esse lado da arte e menos para esse lado da funcionalidade ou da do desempenho ótimo da tecnologia a gente tem que entender o erro como o elemento que a perfeição nos destrói vamos dizer assim a ideia de perfeição que a máquina permite é uma ideia que nos destrói certo a gente sempre teve problema com os deuses por causa disso porque os deuses são perfeitos e a gente acha que a gente tem que ser perfeito igual os deuses e isso destrói a gente de uma maneira assim radical bom eu acho que com essa inexorabilidade dos desenvolvimentos tecnológicos e a salvação da humanidade amém irmão pela arte pelos processos mundanos eu acho que nós podemos encerrar esse papo para uma filosofia e uma reflexão de boteco sim caminhou para isso mesmo e a gente agradece a todos que tomaram o vídeo e até uma próxima vez então eu queria agradecer também a todo mundo que assistiu queria agradecer o pessoal dos enredos digitais é um projeto muito legal de extensão de vários programas de pós-graduação direitos humanos comunicação performances culturais e fique atento aqui ao canal do youtube agradecer o marcelon que assim a gente já deu para perceber que a gente já conversa essas coisas por algum tempo mas eu acho que isso ajuda que o papo seja mais interessante e que espero que isso provoque reflexões em vocês e continue acompanhando o canal continue acompanhando as atividades acompanhe a universidade também você que por acaso não é da universidade nas suas redes sociais e sua mídia a gente está aí exatamente para ter um impacto na sociedade muito obrigado agradecer aos meninos da técnica que fazem o enredo dos alunos que fazem toda a comunicação visual o professor Magno que ficou silencioso ajudando na transmissão muito obrigado a todo mundo obrigado ao marcelon até a próxima é isso aí até mais tchau